Venha pra roda que você vai conhecer Cordão de ouro, tem mandiga e tem molejo Joga ligeiro e é bonito de se ver Quem não conhece o grupo Cordão de ouro Venha pra roda que você vai conhecer Cordão de ouro, tem mandiga e tem molejo Joga ligeiro e é bonito de se ver Quem não conhece o grupo Cordão de ouro Venha pra roda que você vai conhecer Cordão de ouro, tem mandiga e tem molejo Joga ligeiro e é bonito de se ver Mas eu sou da Bahia, eu sou lá de Itabuna Terra do mestre magrelo e medicina e também sua suna Eu sou da Bahia, eu sou lá de Itabuna Terra do mestre magrelo e medicina e também sua suna Eu sou de lá, sou da Bahia, eu sou lá de Itabuna Terra do mestre magrelo e medicina e também sua suna Mas eu sou da Bahia, sou lá de Itabuna, terra do cacau Lá se planta biriba de dia e de noite na roda Já tem birimbau e a roda pra ficar legal O som é bonito e o pote coral Bata palmas e vem a ver, é Luí medicina e espaço cultural Mas eu sou da Bahia, eu sou lá de Itabuna Terra do mestre magrelo e medicina e também sua suna Eu sou de lá, sou da Bahia, eu sou lá de Itabuna Terra do mestre magrelo e medicina e também sua suna E se você duvida de mim, tá feito o convite pra ir confirmar Você vai é ficar encantado com a capoeira que rola por lá Lá tem o badoga e o carlinho, tem o pão de milho e o lampião O ninja, Arthur e Zadinha são tão camarada, parece irmão Minha família é muito unida, tem o carioca e o arrepiado Pra fechar tem mestre magrelo que lá em Itabuna é o mais respeitado Eu sou da Bahia, eu sou lá de Itabuna Terra do mestre magrelo e medicina e também sua suna Eu vou pra lá Sou da Bahia, eu sou lá de Itabuna Terra do mestre magrelo e medicina e também sua suna Mas eu sou da Bahia, sou lá de Itabuna, terra do cacau Dá-se planta, biriba de dia e de noite na roda já tem birimbau E a roda pra ficar legal, o som é bonito e o pote coral Batam palmas e vem a ver, é Luiz medicina e espaço cultural Mas eu sou da Bahia, sou da Bahia, eu sou lá de Itabuna Eu sou de lá Terra do mestre magrelo e medicina e também sua suna Eu sou da Bahia, eu sou lá de Itabuna Terra do mestre magrelo e medicina e também sua suna Se você duvida de mim, tá feito o convite pra ir confirmar Você vai aí ficar encantado com a capoeira que rola por lá Lá tem o badó e o carlinho, tem o pão de milho e o lampião O ninja, a turizadinha, são tão camaradas, parece irmão Minha família é muito unida, tem o carioca e o arrepiado Pra fechar tem mestre magrelo que lá em Itabuna é uma respeitada Eu sou da Bahia, eu sou lá de Itabuna Terra do mestre magrelo e medicina e também sua suna Eu sou de lá Sou da Bahia, eu sou lá de Itabuna Terra do mestre magrelo e medicina e também sua suna Eu vou pra lá Sou da Bahia, eu sou lá de Itabuna Terra do mestre magrelo e medicina e também sua suna Bora, Bielgir! Eu tô, Guila! Ô, Bielgir, arruma as trouxas! Vamos, Paulinha! Vamos lá, Urubu! Eu sou, Guila! Sou da Bahia! Vamos lá, Marcel! Mexe com essa técnica aí! Três, quatro, cinco, olha a mão! Seis, sete, dois, quatro, cinco! Balança e balançar, balança e balançar, Esse jogo é de bamba! Esse jogo é de bamba! Balança e balançar, balança e balançar, Esse jogo é de bamba! Esse jogo é de bamba! No toque do beribau, na palma cadenciada, preste atenção nesse jogo, esse jogo é de bamba, rapaziada. Balança e balança, balança e balança, esse jogo é de bamba, esse jogo é de bamba. Quanta energia que rola, mas um jogo que fica pra história, venha cá, venha ver, é, venha cá, venha ver. Meia lua, esquiva, rasteira, o nome já foi dado, é capoeira, quero mais aprender, é, quero mais aprender. Balança e balança, balança e balança, esse jogo é de bamba, esse jogo é de bamba. Menino que tanta energia, numa roda que tem muita alegria, está boa demais, é, está boa demais. Pra quem não conhece a família, eu vou logo apresentar, é capoeira, gerais, é, capoeira, gerais. Balança e balança, balança e balança, esse jogo é de bamba, esse jogo é de bamba. Se essa roda tá boa, eu quero jogar, se o jogo é de bamba, é melhor respeitar, meu mestre, me falo, é, meu mestre, me falo. Venha cá, menino, não esqueça jamais, capoeira na veia, é, gerais, que tem o seu valor, é, que tem o seu valor. Balança e balança.